Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda se é a tua primeira vez no canal, caiu de paraquedas, acabou de chegar meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui é um canal de Umbanda e religiosidade a gente busca de uma forma simples desmistificar, desdogmatizar essa religião tão tranquila, tão linda, tão maravilhosa como a Umbanda, então já me dá essa oportunidade, se inscreve aqui no canal me dá essa chance e seja muito bem-vindo a família Devaneios vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sair da Umbanda e agora, o que acontece comigo, o que vai acontecer comigo eu quero sair da Umbanda, mas eu tenho medo de sair da Umbanda o que eu faço? muito bom, antes de você pensar nisso, antes de você chegar a essas conclusões eu devo entender que você já pensou bastante e já tomou sua decisão que de fato você quer sair da religião, vou mais além você, espero, está saindo da religião por uma decisão livre sua, não por culpa de ninguém veja, nenhuma religião vale você sair porque brigou com o irmão porque discutiu com o dirigente ou coisa que o valha isso não é motivo para sair da religião para perder a fé o que as entidades, o que os orixás tem a ver com uma briga terrena, por exemplo perfeito? dito isso, Renato, eu decidi, meu caminho é esse, eu quero sair da Umbanda mas eu ouço dizer tantas coisas que se eu sair os guias vão me prejudicar eu vou tomar a surra dos guias os orixás vão fechar os meus caminhos os exus então, meu Deus do céu, vão acabar com a minha vida eu não vou mais casar, não vou ser feliz, não vou ter relacionamento não vou ter emprego, não vou ter nada, estou perdido então, é isso, Renato? não, não é isso a Umbanda é uma religião que recebe, que ganha adeptos por adesão e não por conversão qual é a diferença? na adesão, a gente fala assim, olha meu irmão quer ser Umbandista? venha, estamos de braços abertos para te receber você sendo ou não Umbandista não vai fazer de você melhor nem pior do que ninguém e você não vai garantir o céu sendo Umbandista pelo contrário, a gente vai garantir que você vai trabalhar muito afinal, todos a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda falado isso a Umbanda também, quando o irmão de fé resolve ir para outra religião, resolve sair da Umbanda a Umbanda diz exatamente a mesma coisa meu filho, vai com Deus não é porque você estava aqui que você estava salvo e que agora você não estará mais salvo não, esquece isso tirar isso da cabeça, não é assim que a Umbanda trabalha não é assim que a Umbanda entende a vida a Umbanda entende o livre-arbítrio então você faz aquilo que você bem quiser da sua vida o que adianta eu ter um filho pela metade no terreiro de Umbanda? o que adianta eu ter um filho que está indo porque falaram que o Exu vai prejudicar ele se ele sair? não, nós queremos aquele irmão de fé que está ali com amor pronto para se doar ao sagrado pronto para se doar para a espiritualidade para a caridade, para a ajuda ao próximo então meu irmão, olha só quando você decide sair da religião nada vai te acontecer o Orixá não vai te prejudicar as entidades no Monte da Suva o Exu não vai te perseguir e fechar os teus caminhos o que acontece, o que pode acontecer veja bem e vamos compreender a situação você é amparado por uma gama de entidades que estão ao seu lado sempre você sendo ou não bandista porém você sendo médium de qualquer religião mediúnica você está sempre você está em constante contato com a mediunidade dessa forma o seu nível vibracional está um pouco diferente fazendo com que as entidades tenham mais campo vibracional e energético para te cuidar para te proteger para estar próximo de você quando você se fecha a isso quando você não quer mais isso você automaticamente fecha essa energia você fecha essa vibração fazendo com que as entidades embora queiram não tenham mais o mesmo acesso a você para te proteger ou te guiar como faziam antes então é muito comum o relato do tipo nossa eu sentia tanto em meu caboclo eu saia e acho que ele ficou bravo comigo que eu não sinto mais ele não é é porque você está em outra vibração você se fechou para a mediunidade de incorporação de intuição do que quer que seja da Umbanda então é natural que a tua entidade não tenha mais o mesmo acesso a você vou mais além você parou de trabalhar na Umbanda as tuas entidades não então consequentemente elas encontraram ou encontrarão ou irão atuar dentro da seara Umbandista da mesma forma seja trabalhando em outros médios ou atuando num terreiro em qualquer outra função porque a entidade não tem vaidade ela não está nem aí ela só quer trabalhar ela só quer ajudar essa é a intenção pura da entidade o que não pode meu irmão quando você resolve sair da religião tá o que não pode e hipótese nenhuma fala mal da religião isso é uma completa falta de caráter é falta de ética e se você faz isso ainda bem que você saiu da Umbanda você não é para a Umbanda mesmo tá saia mas trate com dignidade aquilo que um dia serviu para você trate com amor e com respeito que a Umbanda merece trate com amor e com respeito como você exige que seu pai e sua mãe sejam tratados afinal de contas é isso que a Umbanda é é um pai é uma mãe não tenha vergonha de dizer que você foi filho de Umbanda em algum momento vou mais além diga que a Umbanda te amparou te ajudou e te auxiliou quando você precisou o caminho depois foi outro tudo bem vida que segue não tem problema nenhum com relação a isso a Umbanda quer que você seja feliz em qualquer religião pouco importa se é na Umbanda se é no Espiritismo se é no Catolicismo se é no Evangelico não interessa você tem que estar onde você encontra Deus se não é na Umbanda vai procurar onde seja não tem problema nenhum mas respeita a casa que você pisou respeita os teus irmãos de fé não seja antiético não tenha essa falta de caráter tão grande quanto a gente vê por aí em exemplos ex-pai de encosto ex-dirigente mostra como as imagens fazem trabalhos noturnos é ridículo isso é ridículo isso e dá vazão para ações como as que a gente tem lá no escritório de intolerância religiosa o que aliás eu faço com o maior gosto do mundo tá diga-se de passagem os casos que tem a gente está com dois casos no escritório de intolerância olha eu defendo muito os meus clientes são o meu maior ativo mas os clientes que vêm com situações de intolerância religiosa ah, esses eu coloco embaixo do meu braço meu amigo e vamos embora né enfim dito isso o que a Umbanda quer? que você seja feliz não sou mais feliz na Umbanda vai procurar sua felicidade onde quer que seja preciso de religião para ser feliz? não preciso de religião para ser espiritualizado? não preciso de religião para estar salvo? lógico que não preciso de religião para estar em contato com Deus? obviamente que não se alguém te disser o contrário reflita pensa bom senso sempre tá bom senso é o nome do jogo a Umbanda tudo que ela faz ela te explica o porquê que ela está fazendo o motivo o fundamento não tem dogma a Umbanda lembra disso meu irmão minha irmã? outras religiões sugiro que você também ao invés de aceitar tudo de cabeça baixa faça os mesmos questionamentos que você faria se na Umbanda estivesse o importante para a Umbanda é que você siga o seu caminho que você siga o seu destino que você cumpra a sua missão independente da religião que você tiver ou se não quiser ter também não muda nada Renato eu eu desisti da Umbanda eu joguei tudo fora eu estava bravo eu briguei com a história é sempre assim eu briguei com uma irmã de fé discutimos quebramos o pau fiquei bravo porque o dirigente não tomou partido de ninguém ele foi injusto que tinha tomado o meu partido peguei quebrei todas minhas coisas joguei tudo fora rasguei minha roupa não estou nem aí xinguei todo mundo e agora eu quero voltar volta vem ser feliz na Umbanda a Umbanda vai te receber de braços abertos como se nada tivesse acontecido pois é parece brincadeira né mas essa é a Umbanda a mãe o pai que ama que ama independente de qualquer coisa que tem um amor mais puro que possa existir aquele conceito de amor que eu não conheço e que você não conhece aquele conceito de amor que o máximo que nós conseguimos sentir é por um filho por uma filha esse é o que nós temos mais próximo de amor puro e a Umbanda tem amor puro concentrado por todos os filhos dela e por todos os filhos que a procuram e por todos os filhos que falam mal dela a Umbanda só quer a bela caminhada a boa caminhada da humanidade será que é tão difícil se a gente compreender isso a Umbanda nunca vai fazer nada para prejudicar ninguém nunca se você quer sair da religião porque você viu que o teu dirigente o teu dirigente do terreiro de Umbanda está matando bicho está fazendo mal porque ele estava incorporado com o Exu e aí falou bobagem de mulher mandou mulher tirar roupa fazer coisa do tipo você ficou indignado indignado e quer sair da religião vou te falar uma coisa isso não é Umbanda isso é palhaçada de quem fez isso isso nunca vai ser Umbanda nunca em hipótese nenhuma isso vai ser Umbanda e nesses casos eu peço dá uma segunda chance procura um outro terreiro me manda mensagem aqui vamos conversar me diz de onde você é muitas vezes eu tento ajudar os irmãos a achar terreiro nos mais lugares cada lugar na Irlanda em Portugal na Inglaterra na Austrália nos Estados Unidos onde quer que você estiver vamos procurar um terreiro para você trabalhar para você e para você dar essa segunda chance para Umbanda não saia com essa visão errónea do que é a religião não enfim era isso que eu queria falar aí eu fico indignado e saio externando a minha indignação mas enfim meu irmão, minha irmã essa era a nossa carona de hoje desculpa se fuxar até porque quando o assunto é alguma coisa que possa abalar o bom nome da religião eu fico indignado então é isso eu estou andando mas estou devagar então pode pular que a carona acabou de acabar meu axé meu saravá minha gratidão eterna a cada um de vocês e um grande um grande um grande um grande abraço é uma grande abraço e um grande abraço